Senhoras e senhores, boa noite. Em nome da Direção-Geral do Instituto Brasiliense de Direito Público, representada pela doutora Dalide Correia, em nome da Direção-Geral da Escola de Direito de Brasília e da Escola de Administração de Brasília, representada pela professora doutora Fátima Cartacho, e em nome da Coordenação Científica do IDP, representada pelo ministro Gilmar Mendes, declaro abertos os trabalhos do lançamento do Grupo de Pesquisas de Direito do Trabalho. Compõe o dispositivo o presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho, o ministro de Estado do Trabalho, doutor Ronaldo Nogueira e o deputado federal, Paulinho da Força. A coordenação do evento registra e agradece a presença de todos os representantes dos poderes executivo, legislativo, judiciário, do setor empresarial, acadêmico e da sociedade civil e dos membros do corpo docente e discente do IDP. O Grupo de Pesquisas de Direito do Trabalho tem como objetivo aprofundar a compreensão dos fatores que impactam atualmente as relações trabalhistas. O grupo será coordenado pelos ministros Ives Gandra e contará com a coordenação acadêmica do ministro Gilmar Mendes e terá como subcoordenador o doutor Fabiano Coelho de Souza e como secretária executiva pesquisadora a doutora Francine de Castro Tomazini. Os juízes José Gervasio, Gervasio Abraão Meirelles, Maximiliano Pereira de Carvalho, Rogério Neiva Pinheiro e o advogado Ivo Teixeira Gico Júnior já são integrantes do grupo. Neste momento, fará uso da palavra o ministro Gilmar Mendes. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar o ministro Ives Gandra da Silva Martins, também nosso professor no IDP e autor da nossa série IDP Saraiva. Cumprimentar o ministro Ronaldo Nogueira, ministro do Trabalho, que tem neste momento uma importante função, missão, missão na verdade, com todas as questões que se colocam. Cumprimentar o deputado Paes Landim, um amigo da casa e engajado em todos os processos de reforma jurídica. O ano tem sido, e claro, um conhecido e reconhecido amigo do poder judiciário. Cumprimentar o Paulinho da Força, é um nome sem o qual nós não podemos falar em debates sobre reforma trabalhista, como outros nomes importantes. Cumprimentar o doutor Fabiano, que será o subcoordenador do grupo. Doutor Paulo Marcelo Miranda, desembargador convocado no TST. Doutor Zídio Santos Júnior, do Sinduscão. E cumprimentar também os nossos amigos da Fibra e de todas as outras instituições que aqui estão para discutir esse tema, que é de interesse geral. Sem dúvida nenhuma, se nós pensamos em temas relevantes na agenda acadêmica e na agenda política, na agenda social, certamente o tema do direito do trabalho, das repercussões que ele tem na economia, sem dúvida nenhuma, esses temas aparecem como daqueles prioritários em qualquer agenda, com qualquer critério que se venha estabelecer. Há muito, Ives e eu, temos discutido sobre a necessidade de ampliarmos, lançarmos a nossa visão sobre aspectos controvertidos das relações de trabalho. Na medida do possível, temos, inclusive, chamados, convocados seminários para esses debates, com diálogos até mesmo no plano internacional. No ano passado, inclusive, realizamos já o segundo seminário internacional do direito do trabalho, com essa perspectiva, em que brasileiros e estrangeiros discutem sobre o direito do trabalho, sobre diferentes perspectivas, e procuramos nos informar sobre o assunto. E, no último seminário, nós decidimos lançar um grupo de pesquisa. Isso já estava programado há mais tempo, não é em razão dessa crise acentuada que nós passamos a viver, nem por conta da mudança de governo, mas já havia um senso comum de que a academia precisava se ocupar desse temário. Por outro lado, nós sabemos que esse tema, por conta, às vezes, de certos bloqueios e divisões de caráter ideológico, acaba criando um tipo de vaca sagrada, em que as pessoas assumem uma posição ou outra. E a gente percebe que essas posições radicais, em geral, não levam a um bom lugar. E, também, elas não são compatíveis com a atividade da academia, atividade científica. E nós temos dados, hoje, que podem mostrar que determinadas soluções podem ser mais adequadas, mas é claro que levando em conta, também, a própria cultura laboral, do que outras. Eu, ainda há pouco, ouvia uma manifestação da primeira-ministra, a chanceler Merkel, da Alemanha, elogiando a reforma feita na Alemanha por seu antecessor, o chanceler Schroeder, que, talvez, até tenha sido derrotado nas eleições por ter tido coragem de fazer as reformas. Quer dizer, esse é sempre um risco político, não é? Mas, e ela reconhece, a Alemanha entrou forte na crise, pôde suportar a crise, e é o país mais forte da Europa na crise, porque soube fazer as reformas, a partir de consensos básicos que se criaram. Então, com essa perspectiva, eu acho importante que nós estejamos aqui, especialmente no âmbito acadêmico, com o espírito desarmado, com a ideia de objetivar as nossas pesquisas, de, de fato, fazer, trabalharmos, inclusive, com números, para que a gente não possa falsear dados a partir de lances meramente opiniáticos. E, por isso, entendemos que, inclusive, era fundamental que esse trabalho se realizasse num locus com credenciais acadêmicas. Então, foi esse o propósito. Nós estamos lidando com um tema que é importante em todas as perspectivas, mas que diz respeito à vida das pessoas. Quando nós falamos, e há pouco tempo o ministro me visitou, nós falamos desse exército de desempregados, nós estamos falando de 12 milhões hoje de desempregados, nós estamos falando de vidas, de vidas que são desestruturadas em função das mazelas econômicas. E nós não podemos deixar de considerar, independentemente da posição que tenhamos, que esse é um grande desafio do direito social e do direito social do trabalho. De um lado, proteger o empregado e, sobretudo, num país com as assimetrias do Brasil. De fato, nós talvez nem possamos ter, Paulinho, que é de São Paulo, percebe isso muito bem, um direito do trabalho aplicável nas mesmas condições em todo o território nacional. Porque, certamente, em São Paulo, os acordos coletivos fazem muito mais sentido, a vanguarda da indústria é muito mais adiantada do que muitos países desenvolvidos, do mundo chamado desenvolvido. Mas, em alguns rincões do Brasil, nós temos situações muito precárias e os critérios hão de ser outros. Mas nós temos, portanto, esse grande desafio, que é, de um lado, proteger o empregado com todas essas características e peculiaridades e, de outro, isso diz respeito a um país que está em mudança, a empregabilidade, a perspectiva de obter um emprego. Hoje, nós temos esse exército de desempregados. Temos aqueles desempregados que sequer estão registrados, os desempregados jovens que não conseguiram ainda o primeiro emprego. E aqueles que já perderam a esperança, que, portanto, já não mais se registram e levam aí uma vida de descates, de improviso, em função de tudo isso. Portanto, nós não estamos discutindo apenas teorias. Quando a gente faz esse debate sobre jurisprudência, eu gosto de uma frase de um juiz alemão, Ia Reis, que dizia, em relação ao legislador, o legislador tem que ter muito cuidado, porque ele faz experiência com o destino humano. Também a gente que faz jurisprudência, com efeito vinculante, que acaba, também faz experiência com o destino humano. Mas será que as pessoas querem servir de experimento para nós? Pelo menos vamos ouvir os supostos beneficiados. Às vezes a gente está tentando fazer as pessoas felizes à força. Não é preciso que nós tenhamos, portanto, essa abertura mental para discutir um tema tão complexo com o máximo de isenção científica. Queria saudar a todos e dizer que nós nos sentimos honrados com a presença de todos os senhores e queremos a colaboração dos senhores. A razão de nós termos feito esse lançamento solene foi de pedirmos que venham contribuições de todos os lados, todos aqueles que, de alguma forma, vivenciam essa realidade laboral, da relação laboral, podem se somar e, de alguma forma, participar, fazer sugestões, trazer aspectos que, muitas vezes, não são conhecidos ou que não são considerados tão relevantes para determinada perspectiva. Também isso acontece na academia. Muitas vezes nós damos enfoque àquilo que é tradicional e que está projetado dentro de um sentido de dominância. E acabamos por perder a vista das relações mais complexas que também existem em todo o nosso universo. De modo que eu gostaria era de agradecer a todos, pedir a colaboração e agradecer ao ministro Ives e sua equipe por a inauguração desse grupo, que já vem trabalhando e que já vem organizando. A nossa pretensão, inclusive, é de ter um site informativo que revele o resultado dos trabalhos, ainda que resultados parciais, que estaremos desenvolvendo nesses dias e nesses meses e, talvez, esperemos, nesses anos. Muito obrigado a todos. Ouviremos agora o ministro Ives Gandra. Boa noite a todos. É com grande alegria que hoje os recebemos aqui no IDP para o lançamento do nosso grupo de direito do trabalho, de pesquisa de direito do trabalho do IDP. Queria agradecer ao ministro Gilmar Mendes por ter acolhido esse grupo de estudos aqui no IDP, a presença do ministro do trabalho para nos prestigiar o lançamento desse grupo, o Paulinho da Força Sindical, o deputado Paes Landim, os desembargadores aqui presentes, Paulo, Bento Herculano, todos os juízes que agora integram esse grupo, seus representantes das várias centrais sindicais, das várias confederações patronais, das confederações obreiras. Vemos aqui os representantes também de segmentos da sociedade civil. Esse grupo fundamentalmente vai funcionar se contar com o apoio de todos esses segmentos. O ministro Gilmar foi tão lúcido quando deu esse apanhado do que nós estamos passando hoje no Brasil, crise como outros países passaram e souberam superar. E nós temos que ter, em momentos de crise, em momentos de necessidade, são momentos de criatividade. A ideia fundamental deste grupo é subsidiar, através de pesquisas acadêmicas, pesquisas doutrinárias, de relação entre causa e efeito, entre dados econômicos, e comparar com decisões judiciais ou com leis ou atos normativos, se essas leis, se essas decisões judiciais estão dando um impacto positivo ou negativo na criação de emprego, na harmonização das relações laborais. Para isso, nós precisamos de pesquisadores. Para isso, nós precisamos do apoio de confederações, de centrais, para nos dar o substrato de elementos fáticos. E, analisando esses elementos fáticos, analisando as decisões judiciais, analisando o nosso arcabouço legislativo, nós podemos fazer relação de causa e efeito. A nossa produção acadêmica vai poder, depois, embasar o parlamento para fazer uma mudança legislativa num sentido ou no outro. Embasar o próprio Ministério do Trabalho, que o seu consultor jurídico também é presente, vai poder embasar o Ministério quando se fala em modernização e atualização da legislação. A ideia desse grupo, fundamentalmente, é analisar o direito do trabalho, o processo do trabalho, a realidade da vida laboral e poder, efetivamente, contribuir para que nós tenhamos uma superação da crise o mais rápido possível. Justamente por isso, nós não vamos fugir de nenhum tema espinhoso. Vamos enfrentar a questão da terceirização? Vamos enfrentar a questão do marco regulatório. Não é possível que nós continuemos com a questão da terceirização sendo definida por uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho apenas, em que se fala em atividade fim e atividade meio como distintivo e até um fiscal do trabalho se torna juiz. Ele vai lá, autua a empresa, porque ele interpreta que aquela atividade é fim ou meio de uma tomadora de serviço. Não é possível que nós fiquemos com uma insegurança tão grande. É importante nós enfrentarmos a questão da flexibilização das normas trabalhistas. Não podemos, num momento de crise, imaginar que com uma maior rigidez da legislação se vá ofertar uma proteção mais real ao trabalhador. Nós temos que admitir que a Constituição de 1988 criou os seus mecanismos de superação de crises. quando nós temos, por exemplo, o artigo 7º, 6º, inciso 6º, inciso 13º, inciso 14º, o que a Constituição fez? O que o constituinte fez? Foi justamente criar mecanismos de superação em que se preserva o emprego e se flexibiliza a legislação. A ideia que vi de um dos membros do Poder Legislativo, o deputado Júlio Lopes, por exemplo, quando propôs um projeto de lei prestigiando a negociação coletiva, foi um projeto de lei que teve essa capacidade de perceber que é possível proteger o trabalhador, o patrimônio jurídico do trabalhador sem que ele seja reduzido através do balanceamento de normas coletivas naquela em que uma sendo eventualmente flexibilizada ou reduzida, o setor patronal tem que oferecer uma vantagem compensatória que seja atrativa e que compense efetivamente. muitas vezes é a garantia de emprego. Eu prefiro ter um reajuste salarial menor e uma garantia de emprego por mais tempo. Temas como a questão dos avanços tecnológicos, impacto da tecnologia no mundo do trabalho, tem que se discutir. São muitos desses temas que nós fizemos um rol grande, cada um dos nossos professores e pesquisadores vai coordenar o doutor Maximiliano, doutor Gervas, doutor Antônio Humberto, doutor Fabiano, cada um coordenando um grupo de pesquisadores que vão ofertar artigos, vão ofertar estudos para embasar essas mudanças, esses aperfeiçoamentos. Então, nós, no fundo, ministro Ronaldo, queremos poder contribuir com o poder executivo, deputado Paes Landim, deputado Paulinho, contribuir com o poder legislativo, ministro Gilmar, os desembargadores aqui presentes, contribuir com o poder judiciário para embasar doutrinariamente mudanças para melhor, para superar as crises. Por isso que eu digo que a metodologia deste grupo de trabalho, deste grupo de pesquisa, vai ser fundamentalmente a análise econômica e social do direito. Por isso, nós precisamos contar com o apoio, com o patrocínio das confederações patronais, das confederações obreiras, das centrais sindicais. Por quê? Porque esse grupo de estudo, esse grupo de pesquisa não tem partido, não tem ideologia. Se faz, a ciência se faz com a verdade, não com a ideologia e nem com a vaidade. Se faz buscando efetivamente dados concretos sem querer forçar a realidade para cá ou para lá. Vamos fazer a relação causa-efeito e é difícil, é muitas vezes difícil, mas para isso nós vamos contar com um grupo grande de pesquisadores. Como disse o ministro Gilmar, nós já estamos em parceria, o Tribunal Superior do Trabalho, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, com o IDP e com a Fundação Getúlio Vargas, realizando dois seminários para os quais eu convido a todos. Um no Rio de Janeiro, nos dias 25 e 26 de agosto, e outro em Brasília, no final de novembro, para tratar essas temáticas próprias para comemorar os 70 anos do TST, 75 anos da Justiça do Trabalho, 125 anos da encíclica Rerum Novaro, e a luz da própria encíclica Rerum Novaro, rever esse direito do trabalho como dar uma proteção real e não de papel ao trabalhador. Então, esse grupo terá um caráter fundamentalmente pluralista. Todos são convidados, todos podem participar, todos podem contribuir, e, para isso, nós temos aqui a nossa secretária executiva, a doutora Francine, também, a doutora Dalide, como diretor aqui do IDP, muitas vezes, podem confluir esses apoios, esses patrocínios, para que nós consigamos efetivamente alavancar uma pesquisa acadêmica séria, profunda, com dados substanciais, que depois se tornem um projeto, projetos de mudança e de aperfeiçoamento, modernização da legislação trabalhista. por isso, eu queria fundamentalmente agradecer a todos e cada um que compareceram aqui e contando como amigos desse grupo de trabalho. Muito obrigado.